E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Lucas tem alucinações durante prova de resistência Isso mesmo, gente Durante a prova, Lucas começou a causar preocupações nas redes sociais Mesmo algumas pessoas fazendo memes Muitos estão preocupados porque Lucas está tendo muitas alucinações Durante a prova, ele falou diversas vezes sozinhos E também ele teve umas falas inusitadas Lucas disse Estou delirando forte, estou tendo visões A prova já dura mais de 21 horas E está com Lucas, Paulo, Natália e Lina Os internautas já estão preocupados com a saúde de Lucas Teve um momento que ele começou a falar sozinho com uma agressividade Como se estivesse brigando com outra pessoa Depois, Lucas começou a dar gargalhada Olhando para a câmera, ele ficou rindo, rindo sem parar E depois, ele começou a chorar Pegou a lágrima e começou a colocar na boca Ele pegava a lágrima e colocava o dedo com a lágrima em sua boca E aí, gente, o que vocês estão achando dessas alucinações de Lucas? Será que ele vai aguentar mais por quanto tempo durante a prova? Vocês estão torcendo para ele? Deixem no comentário a opinião de vocês E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau